Vamos fazer um trade? Vamos operar junto? Eu quero mostrar pra vocês uma diferença de spread entre índice, futuro e dólar. Então eu vou abrir uma posição em conta real, tá? Faço nada em conta simulador. Em conta real vou abrir uma posição em dólar, vou abrir uma posição em índice e nós vamos ver o resultado disso. Esse é o vídeo 69 do 10 anos em 1, sejam todos muito bem-vindos. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área, o pessoal tá curtindo bastante, quero convidar vocês agora aí diretamente pra minha tela, aonde a gente vai executar. Então eu vou ter que jogar essa caixinha aqui com a minha cara pra cá. Por quê? Porque eu vou deixar aqui uma operação de dólar, tá? E aqui eu vou fazer uma operação de índice, futuro, tá bom? No qual eu vou trabalhar comprado em um e vendido no outro. Olha só que loucura, né? Então eu vou começar vendendo meus lotes de índice. Vendi um lote de índice, venho aqui e compro um lote de dólar. Aí os caras vão olhar, pô, Paulinho, você tá brincando com... Não, não estou brincando, eu vou te mostrar a eficiência matemática de um modelo que eu uso, tá? Não tá em cima de um just, não, não está em cima de um just. Mas eu estou aqui não para falar de just, eu estou aqui para falar de eficiência matemática neste vídeo 69, fiz um médio no índice. Prestem atenção que o total da minha operação está 45 mil reais negativo, menos 45 mil reais. E aqui eu tenho 52 mil reais positivo, independente do resultado do dia, tá? Eu tenho 52 mil reais positivo e aqui 45, ou seja, praticamente dois lotes de índice correspondem a um de dólar no quesito da alavancagem, tá bom? E eu não vou parar de vender por aí, eu estou vendendo o índice e comprando o dólar. O dólar não voltou, no índice eu fiz um médio contra e um médio a favor. No dólar eu não consegui fazer nada ainda, tá bom? Dólar, eu tenho 52 mil de posição em aberto, índice 68. Então vamos lá. Eu vou comprar mais um contratinho de dólar. Olha aí qual que é a técnica. Amigo, não tem técnica. Eu vou definir com você um gerenciamento e a gente vai executar, tá bom? Vamos trabalhar então que eu tenho agora 105 mil reais de posição em dólar e 68 mil vendido em índice, tá bom? Se eles trabalharem numa correlação adversa, se eu tivesse comprado nos dois, eu estaria fazendo um red, que não é o objetivo deste vídeo, tá bom? O objetivo deste vídeo é mostrar para vocês simplesmente a eficiência matemática do modelo. Então, eu vou trabalhar aqui nesse cara, eu vou precisar vender mais, porque senão meu stop vai ficar muito longo. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um stop de 100 reais. Eu vou colocar de 200, eu vou colocar de 100 reais. Independente se tem média, se não tem, eu vou colocar um de 100 reais aqui e vou aplicar o mesmo stop de 100 reais para esse cara aqui, tá bom? Aqui ficou 105 e aqui acho que ficou um pouco menos. E aí, o que eu quero com essas operações? Eu quero 200 reais nesse cara aqui, tá bom? Só que eu não vou zerar os dois juntos, então 200 reais vai ficar aqui, eu vou zerar só um se chegar lá. E nesse cara aqui, eu também quero 200 reais, que seria onde? Lá para baixo, perto da mínima, 113,900, tá bom? E da mesma forma, eu não vou zerar todos, eu vou zerar só um, tá bom? O que eu quero com isso? Aqui eu tenho duas opções para eu poder fazer neste momento, neste modelo. Eu posso querer ganhar mais quando chegar minhas parciais, eu posso simplesmente usar a parcial para travar meu risco. Eu posso usar essa parcial para travar um eventual possível prejuízo financeiro que eu deveria ter. Por exemplo, se o mercado desce aqui nos meus preços, de 113,915, e eu 0,1 aqui, o meu preço médio sobe, consecutivamente o meu stop de 100 reais, ele passa a não ser mais 100 reais. Vou mostrar isso para vocês, tá bom? Agora, tem muita gente por aí que fala que quando o índice cai, o dólar tem que subir, quando o índice cai, o dólar sobe, e essa salada não funciona assim. É para isso que eu vim aqui mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Que mesmo que um caia e o outro não suba, a gente consegue ganhar dinheiro e ser eficiente. Eu estou ganhando aqui agora, nessa operação que está em aberto, 81 reais no índice e perdendo 25 reais no dólar, tá bom? É óbvio que isso não é uma operação tão simples de ser feita, eu nem recomendo que os iniciantes façam, porque ela é mais complexa e você se alavanca um pouco mais para trabalhar nos dois mercados, né? O que eu quero mostrar para vocês é simplesmente a eficiência matemática do modelo, que você não precisa ficar sofrendo, achando. Aqui, cara, sinceramente, eu não acho absolutamente nada. Eu só acho que o índice, se cair e chegar a 103,915, eu vou tirar meu médio para cima e muito provavelmente vai dar um trade muito legal, muito bacana. Deveria ele, se isso acontecer, pressionar o mercado de dólar para cima, mas nós não sabemos se vai ter interesse de compra de dólar, mesmo que o índice caia. Então, é preciso que vocês comecem a virar a chave, e eu estou fazendo esse vídeo para isso, para que vocês comecem a pensar igual profissional e não como amador. O amador tem essas coisas, fica repetindo essas coisas. Então, quando você começar a se pegar pensando nisso e observando essas coisas, para e fala assim, não, cara, eu não posso ser tão ingênuo a esse ponto, tá? São mercados distintos, correlacionados às vezes, porém distintos, tá bom? Não tem nada a ver um com o outro, um é índice, outro é câmbio. O mercado de índice está batendo forte, bateram forte agora, nem por isso tomaram dólar, tá? Nem por isso até o momento tomaram dólar. Cadê a correlação que o pessoal fala? Tá? Então, eu estou chegando aqui agora, próximo ao dobro do meu risco no mercado de índice, tá? Eu tenho três contratos, eu vou tentar tirar um, se ele cair mais 90, 100 pontos aí. Bateram forte, tá brigando aí. Tá no mercado de índice, o dólar não reagiu, o dólar tá quieto. Quietinho aqui, deixa eu reduzir isso daqui para um minuto, que a gente consegue ver melhor, ver mais amplificado, né? Então, vamos lá. Operação sem corte, do jeito que o pessoal gosta, não tem corte, não tem edição, não tem nada. Que é cara a tapa, operação, trade, tudo conta real, não tem... Ah, pode, não sei se pode, não estou recomendando nada, isso não é recomendação de compra, isso é recomendação de inteligência, para você começar a pensar como um profissional pensaria. E não simplesmente como um amador, toda vez que você se pegar tentando, como é que eu posso te dizer? Usar coisas para facilitar, ah, um dinheiro fácil, um negócio... Cara, foge disso. No longo prazo isso não funciona, isso não é sustentável. O que sustenta no longo prazo? Calma, tranquilidade, experiência e matemática. Independente da técnica que você utiliza. Eu uso bastante o pessoal que faz rompimento de fundo, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, em breve, que o pessoal me odiar e me xingar nos comentários, mas não tem problema. Mas a grande questão é essa, se você se pegar num panorama de procurar facilidade, ganhos rápidos, todas essas coisas, cara, isso não vai existir. Pode ver, agora são uma hora da tarde, eu vim fazer a operação mais cedo para vocês. Tem dia que o mercado vai estar extremamente forte, tem dia que o mercado vai estar extremamente direcional, tem dia que ele vai estar fraco, tem dia que ele não vai estar um lado. É garantia que essa operação vai dar certo? Não é garantia que essa operação vai dar certo. As pessoas tendem a acreditar que, por exemplo, assim, vamos supor, a gente está aqui, eu vou lá e compro o dólar. Por eu ter mais experiência que muitos de vocês, as pessoas acham que o dólar vai subir. É louco isso, né? Sendo que, na verdade, eu estou fazendo o quê? Uma posição. Ah, pode ser que não suba. Eu já vi gente zerando a operação porque eu falei que estava comprando, o cara estava vendido, falou, vou comprar ele, ele falou, então vou zerar. Falei, mas por quê? Entende? Por que você vai zerar? Não, você está entrando, comprado, vai subir. Falei, mas se eu tivesse o dom de fazer o mercado subir, irmão, eu era bilionário, não é porque eu estou entrando que vai subir, não é porque o Zé está entrando que vai subir, que vai cair. É isso que você precisa entender. É que, independente da técnica, do modelo de quem seja, você precisa respeitar algo. Ah, Paulinho, a operação voltou tudo, olha lá, você devia ter zerado, zero no zero a zero, protege. Nada disso. Nada disso. Minha operação é essa, meu trade é esse, o stop é R$114,400, e o objetivo primeiro é R$113,915. Esse é um dos grandes defeitos, uma das grandes dificuldades que a maior parte das pessoas tem, que elas não conseguem ganhar dinheiro. Pânico. Ai, meu Deus, voltou tudo, vou perder dinheiro agora. Você já não ia perder? No começo, se você abrisse a operação e tivesse dado errado? Você já não ia perder? Se você já abrisse, ela já fosse rasgando pro stop? Você não ganhou esse dinheiro que tá aqui na tela não, irmão. Você não ganhou isso aqui. Isso aqui não é seu. É seu a partir do momento que você clicar em zerar. Aí você paga ou recebe. Então, não é que voltou, ai meu Deus, a operação tava lá. Cara, o mais difícil que existe é você tentar ficar acertando coisa, ai vou comprar a 10, não. Você tem um padrão, você tem um sistema, você tem um operacional, você segue ele religiosamente, embasado por uma técnica matemática, igual a que eu estou te mostrando aqui agora. E eu não sei se tem crianças assistindo esse vídeo, mas foda-se se vai dar certo ou se vai dar errado. A grande verdade é essa. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui fazer um trade. Eu não venho fazer um único trade. Eu venho fazendo trade ao longo dos anos, eu quero continuar nos próximos anos fazendo trade. Então, foda-se. Se esse único trade vai dar certo ou vai dar errado, eu não tô preocupado com o resultado dessa operação. Eu tô preocupado com o meu desempenho. Entende? Essa é a grande diferença de um cara que já é mais experiente, calejado, que já passou por muita coisa no mercado, de um cara que tá começando. O cara que tá começando, ele pensa exatamente igual, eu te falei agora, e não tem nada de errado nisso. Ele não sabe, ele não aprendeu. Ele não foi condicionado a isso. A grande questão aqui é, quando você tem um método, se você não seguir a porra do método, não faz sentido você ter um, não faz sentido nada que você vai fazer na sua vida. Agora, a minha opinião, é importante que você tenha, desenvolva, crie, compre, alguma coisa. Você tem que ter um método. Você tem que ter um pra você. Agora, adianta você passar horas desenvolvendo seu próprio método, seu próprio modelo operacional, chegar na hora do negócio e voltar a zerar? Ah, não adianta também. É melhor nem fazer. Vai no oba-oba aí, entra na sala de call aí, de análise, não sei o que, e fica aí, dançando com os caras, e pulando a game, que você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem, muito provavelmente. As pessoas sabem que eu não tenho pressa nenhuma, então eu vou ficar aqui falando esse bando de merda aí pra vocês, que eu gosto, enquanto a operação não anda, enquanto a operação não desenvolve. Andar significa dar certo? Não, necessariamente. Andar, ela pode andar contra. E o que eu vou fazer? Eu vou respeitar os parâmetros da porra do meu método. Entendeu? É assim que eu trabalho. É tão simples e óbvio que qualquer um consegue fazer. aí você vai entrar nas especificações, você vai entrar nas especificações, você vai ver que existe um modelo de matemática, existe um modelo de execução de ordens, de saída de ordens, de parcial, porque eu faço, porque eu deixo fazer, é óbvio que tem. E aqui pra vocês eu tô mostrando o quê? Eu abri esse vídeo, eu falei assim, eu vou comprar dólar, vender índice, e vou mostrar pra vocês a matemática do meu método a favor disso. E aqui, cá estamos. Uma operação que já demora aí 12 minutos, não tá demorando nada demorado, 12 minutos, já foi pra baixo, já foi pra cima, e eu vou ficar até o final com vocês. Limpo, sem edição, sem corte, aqui em cima, aqui, olha aqui ó. Não tem continha vermelha, nada mascarado, nada, 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 nada. Tá? Então, trazer um pouco de verdade pra essa internet, né cara? Acho que vocês estão precisando. Eu não vivi isso que vocês vivem, porque não tinha ninguém, né? Na internet, então não tinha mentiroso. Mas, meu objetivo aqui é esse, é tentar levar o máximo de conhecimento possível, da forma mais transparente e clara, possível, para as pessoas que querem, obviamente, um conhecimento diferente. Eu não estou aqui pra te falar que você vai comprar uma Ferrari amanhã, não estou aqui pra te falar que você vai ficar bilionário, milionário que seja, tá? Amanhã, mas eu estou aqui pra te falar que existe um jeito certo de fazer, é uma luz no fundo do túnel, tá? Pra muitos de vocês, existe um jeito certo de fazer, esse jeito funciona, e esse jeito vale a pena. Pode ser que não seja o meu pra enquadrar no seu perfil, mas existe, tá? Existe, e vale a pena no final, tá bom? Mercado, cara, parece que eu coloco o vídeo do 10 anos e 1 pra gravar, quando é na tela, o mercado para, ele paralisa. O mercado, desde a hora que eu comprei, o mercado de dólar está parado, e o mercado de índice movimentou, mas não foi tanto, tá? Movimentou, mas não foi muito. parece que aqui vem o meu stop. Roboca, Stop de cara, mercado agitou, tá? Eu perdi 200 reais nesse mercado de cara, tava perdendo 100, não, desculpa, perdi 100 reais ali, tá bom? Tava perdendo 200, perdi mais 100, então eu perdi 100 reais ali, e aqui agora ganhando 45 reais. Eu vou voltar na operação do dólar, tá bom? Eu vou voltar na operação do dólar, não vou deixar ela não, vou fazer, agora não vai ser, hoje não vai ser 1,3, vão ser vários. Nós já vamos estender isso aqui para horas de aula, então. Dananana, vou tentando voltar na operação do dólar, tá? O índice está quieto ainda por enquanto, deu uma consolidadinha aí. Vamos que vá, mano. Estopei o dólar que preço, cara, R$1,601, foi um pouco antes, acho que foi por aqui, foi R$62 que estoupei o dólar, para dar R$100, foi R$62. Vou tentar comprar ele um pouquinho mais barato do que o R$62 que estoupei. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui, tá? Índice quieto, tá? E o doletinha, eles estão trocando lote aí. Eu coloco esses acúmulos aqui para eu ver a quantidade de lotes que está saindo, tá? Se surge um comprador aqui, eu me antecipo e compro aqui, tá? Vamos deixar aqui padrão essa tela para o índice e essas duas aqui para o dólar. Assim eu consigo me orientar bem e guiar essa operação com vocês, tá bom? Mercado de índice está vindo para baixo, mas dentro das consolidações ainda, foi... Alckmin parece, Geraldo Alckmin que parece, que piada merda, hein, velho? É... Foi uma batida no dólar. Eu estou esperando aí. Se ele parar e começar a se acumular aqui, vamos ver. O foda é que o mercado está muito parado. Eu não gosto de mercado parado. Isso não faz bem para um trader mercado sem volatilidade, tá? Por quê? Porque o que a gente quer é spread, é volatilidade. Se não tem volatilidade, vou fazer o quê aqui, né? Vamos que vamos. Mercado de índice consolidado e o de dólar, o cara bateu e parou, tá? Parece que ele soltou um lote e parou. Estamos aqui ansiosamente aguardando. Como é que está lá fora, hein? Simpi. Deram 11 de queda. Eu desculpo, 0,61. 0,11 é na semana. E aqui, 1,5. 25. Tá bom, tudo bem. Eu vou voltar mais uma pereta no dólar aqui, tá? O mercado foi numa batida. Eu estou acreditando que foi só uma batida. Segurou. Vou colocar aqui, de uma forma muito clara, mais um stop de 100 reais, né? Que é o nosso gerenciamento de risco que não é 100 para 200. Eu vou colocar aqui mais um stop de 100 reais e vou colocar aqui um objetivo de 200 que vai ficar lá no 74, mas eu não vou vender todos os meus lotes lá. Vou vender só um. Bom, o índice da opereta continua rodando, não saiu. Eu perdi até agora o saldo da minha operação. Eu perdi 100 reais no mercado de dólar e ainda não fiz mais nada porque eu não zerei nada no índice, então eu não ganhei nada, né? Esperando. Eu voltei no 64, talvez um pouco precipitado, né? Porque simplesmente foi um lote e parou. Tá? Então, muito provavelmente o mercado, se foi só um lote e parou, ele tende a voltar para o preço que ele estava, 67, 68, 69, ali em cima, tá? Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu falo que isso daqui é mais tentativa e ira, tentativa e ira, tentativa e ira, tentativa e ira. Aí tem muita gente que vai falar, ah, Paulinho, tá lá, tá vendo, você estopou a 62 e comprou de novo a 64? Sem problema. Pelo menos eu estopei. É isso que vocês, se nesse vídeo de hoje, do 10 anos em 1, vocês aprenderem a estopar, pra mim já valeu a pena. Tá? Pra mim já valeu a pena. O foda pra mim aqui tá sendo a velocidade com que o mercado tá se movimentando. Isso mata qualquer um. Índice parou, consolidou, tô vendido no índice, comprado em dólar. Precisa escolher um lado. Ele vai. Quando? Não sei. Tá? Que ele vai, ele vai. Deixa eu desligar esse ar aqui. Tá gelado pra caramba. e vamos esperar o mercado achar um lado. A hora que ele escolher um lado, ele vai se movimentar mais rápido. Agora são 1 e 19, ele tá mais quietinho, mais... Ele vai escolher um lado. Ele não vai ficar a tarde inteira em 114 e 140, e o dólar não vai ficar a tarde inteira em 5 e 264. Não, não vai. A hora que ele escolher o lado e esse lado for o lado da força, ele vai se movimentar. Tá, olha, mas você não olha o candle pra ajudar? O que o candle vai te falar, cara? Pro mercado de day trade, tá? O mercado de swing trade tem sim suas confluências. O mercado de day trade muda o tempo inteiro. Igual aqui agora. A gente vem cá, olha, sei lá, se tinha um candle aqui, o cara veio e bateu um lote. E aí? E o candle? Foi pro espaço, já era. Não tem nada contra. Eu opero alguns modelos desse swing trade através de candles. E são bons, eles desempenham bem. Tá? Para de ter raiva dos outros. Para de ter raivinha dos outros. Ah, eu opero candle, então odeio o pessoal do Fluminense. Para de ter raiva dos outros. usa tudo a seu favor. Usa todas as técnicas que você puder pra ganhar dinheiro. E para de ficar criando tribuzinhas. Ah, eu sou do pessoal da média. Não, usa a média. Eu uso o candle, eu uso o fluxo. Usa tudo. Você para. Fala, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui eu vou colocar. Esse aqui eu tenho mais afinidade, esse aqui eu tenho mais tranquilidade de fazer. Os caras vêm pro mercado e parecem adolescente, velho. Parece criança. É, esse pessoal do fluxo não ganha dinheiro, quem ganha do gráfico. E daí, velho? Todos ganham e todos perdem. Eu conheço grafista que ganha dinheiro, conheço gente do fluxo que ganha dinheiro, conheço grafista que só se fode, conheço gente do fluxo que só se fode. Conheço gente que faz price action que ganha dinheiro, conheço gente do price action e se fode. O que que muda de um pro outro? Essa careca louca aqui não. Comportamento. É a forma como o cara se posiciona. É a frieza, a tranquilidade de executar um lote, de olhar. Meu objetivo é lá, meu stop é ali. Minha entrada é aqui. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Eu vejo os comentários de vocês, alguns eu respondo, mas são muitos, eu não consigo responder todos, mas eu tento responder todo mundo. E eu vejo muita gente aqui nos comentários falando que esses vídeos do 10 anos em 1 estão sendo melhor do que muitos cursos que eles já pagaram e de graça no YouTube. É louco, não é? Porque na verdade os caras têm uma visão errada. no mercado financeiro e levam isso pra frente no formato de vendas de cursos, não tem nada contra desde que você saiba o que você está fazendo e vendendo e começa a criar uma geração de traders mais fodida e fracassada ainda. Essas pessoas que vendem treinamento, vendem conteúdo sem ter a vivência, elas simplesmente criam mais e mais vezes pessoas pra alimentar estatística. É uma merda isso. Mas eu não sou justiça do mundo, então eu venho cá e tento levar a minha mensagem pra maior parte das pessoas que querem um conhecimento diferente. Então se você está curtindo esse vídeo, se você está curtindo essa série, deixe seu like, dá uma força, se inscreve no canal, ativa as notificações aí embaixo que em breve eu vou fazer algumas lives e você vai ser notificado delas, tá bom? Aqui no YouTube. Cara, como o mercado está parado, parado, parado. mercado de dólar atendeu as minhas expectativas, embora não chegou em preços que eu quero ainda, mas eu entendi que foi uma batida, parou e voltou. Por isso que eu restopei e retomei meu lote. Estopei e retomei meu lote. Se ele começa a ganhar esses preços aqui, que ele está parado desde ele de 11 horas, 11 e pouco, ele começa a abrir uma nova banda pra ele. A minha próxima, a minha primeira saída no mercado de dólar seria lá no 74, tá? Ele ganhando esses preços aqui, ele tendo força compradora pra subir, ele vai dar a minha primeira parcial, que está no 74. E aí eu vou mostrar pra vocês a condição dessa operação, tá bom? Das duas, na verdade, né? Eu estou comprado em índice, ou comprado em dólar e vendido em índice. Tomei um stop, já perdi 100 reais, e aí nós vamos levar, eu vou tentar extrair o máximo que eu conseguir de valor dessas duas operações. Valor financeiro pra mim e valor de experiência pra vocês, tá bom? Perceba que o mercado de dólar, ele sente essa região, ele tentou ficar pra cima e voltou. Ele tentou ficar pra cima e voltou. A região essa é o quê? Essa região é essa aqui, essa linhazinha azul que chama VWAP, tá? A VWAP é a média do mercado que é onde ele está brigando. Teoricamente, em cima da VWAP, as pessoas estão posicionadas, as grandes instituições estão posicionadas em cima da VWAP. Então, se o mercado começa a virar pra cima dela, ele começa, teoricamente, não é regra, a ficar mais comprador, tá bom? Teoricamente, no mercado financeiro não existe uma verdade absoluta, tá? Não existe uma verdade absoluta. Como a própria, o índice cai, o dólar tem que subir? Não necessariamente, agora está um pouco mais, né? Primeira parcial feita no índice é 910, tá? O meu médio, o meu médio, pessoal, eu quero só pedir uma coisa pra vocês, se essas duas operações derem certo, que elas não terminaram ainda, elas não terminaram ainda, só quero que você compartilhe esse vídeo, só isso, você vai me estimular a fazer mais vídeos como esse pra vocês, tá bom? O mercado de dólar não deu, meu parcial ainda, o mercado de índice, presta atenção, meu médio foi lá pra cima do meu stop, se eu largar essa operação e for dormir, meu risco é zero, já pensou, já imaginou você abrir uma operação sem risco? É basicamente o que a gente está vendo aqui na tela agora, meu risco é zero, zero reais, e o meu retorno, se o índice despencar mil pontos eu vou junto, eu não vou fazer isso, eu estou só te mostrando uma linha de raciocínio, tá? Eu não vou fazer isso, e aí a gente começa, o que eu quero? eu quero zerar minha operação melhor, vai zerar 103 de 600? Não, muito provavelmente eu vou zerar antes, eu estou deixando na tela porque se alguém dar uma batida forte eu sou executado, só isso, mas aí eu consigo pegar meu mouse e arrastar, colocar aqui, colocar aqui, tá? Eu deixo elas na tela, eu tirei minha parcela, eu tirei meu risco da operação, e agora, desespero, vai voltar até o martelo? Não, estou desesperado, agora, a partir do momento que a operação tem o dobro do meu risco, olha, não está o dobro cravado, aí, dá licença, né, velho, dá licença, sem mimimi aqui, você entendeu que era 100 para 200, é 90 para 180, enfim, agora que a operação tem o dobro do meu risco, eu zero ela a hora que eu quiser, a hora que eu cansar, a hora que eu ver um sinal contra ela, que eu ver uma movimentação forte, ou simplesmente zero no dobro e o risco e pronto, acabou, se quiser seguir um modelo extremamente sistêmico com o robô, vai logo no dobro risco, vai mudar seus trades, tá, vai mudar a forma como você faz day trade, mercado de dólar está parado, entrou uma compra ali nos 60, tá, foi uma batida, bateram um lote, parou, voltando a compra ali, tá, e agora? Agora eu vou esperar, Paulinho, mas tá parando, será que não é bom fazer um aí cair? Não, amigo, eu vou esperar, cancela aqueles caras que ficam falando na sua cabeça, ó, fez um martelo aí no fundo do índice, no dois minutos tem um martelo aí, tá com cara de serviço aí, caguei, que vai subir, Paulinho já dava pra ter feito umas 20 operações nesse meio tempo, faça, faça as 20 operações, depois você volta aqui e me conta qual foi seu resultado, quem tá te falando isso não é o cara que faz uma operação com dois mini por dia, não, já fiz mais de 400, 500, mil operações por dia, sei lá quantas que era entre compra e venda, dava nem pra parametrizar, eu tava o dia inteiro posicionado, era lote, irmão, eu sei trabalhar lote, uma vez sabendo trabalhar lote, fica mais fácil trabalhar com um mini, concordo, tem gente que fala, é por isso que você faz, você é leve pra trabalhar com um mini, concordo, mas eu não comecei com muito lote, comecei com um mini, até chegar lá, então, as pessoas tentam em todo momento tirar o mérito das coisas, ah, o cara faz bem, não, mas é porque ele já trabalhou com muito lote, e daí, eu comecei com um mini, dois mini eu tremia, mercado parado, o dólar se acumulando naquela máxima, e o índice, bateram, deu uma recuadinha, voltou pro 113, quase 114 mil, ainda não teve força pra descolar do 114 pra baixo, a verdade é essa, são 1h30 da tarde, eu não sei para gravar um vídeo do 10 anos em 1, em troca do meu almoço, deixa o seu like, não vai adiantar muita coisa, mas pelo menos deixa o seu like, eu vou terminar esse vídeo, vou subir na plataforma, e vou almoçar, tá bom, seja ele, o resultado que for, sempre eu vou falar isso, porque, eu gravo o vídeo, eu tenho um monte de coisa que fazer cara, passo o dia gravando vídeo não, vem cá, abro a operação, gravo, suga a plataforma, seja ela o resultado que for, tá, vamos o que, vamos, mercado parado, consolidado, aqui em cima, os dois estão muito parados, tá, comecinho de tarde aqui, tá bem chato, bem chato, bem chato, bem chato, precisava ganhar esse 70, esse 71 aí, pra demonstrar uma, uma forcinha, não ganha, tá, de volta no 67, não teve força, passar isso aqui, ó, a VWAP, tá, olha o mercado, na última uma hora, eu coloquei aqui, ó, 60 minutos, tal, na última uma hora, ele se movimentou entre o 61, e o 70, ou seja, nem 10 pontos, nem 10 pontos, de movimentação na última hora, o mercado tá se contraindo, ele tá se contraindo, ele tá se achatando, 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 uma hora, ele vai soltar, na hora que ele soltar, ele vai pra um lado, se for pra cima, beleza, bacana, vou ganhar dinheiro, se for pra baixo, eu stop, a gente tem crise também, se você conseguir colocar, a sua operação, na mesma ótica, com que eu faço as minhas, ah, é, contra, não, não, ótica racional, se eu olhar pra ela, ele vai falar assim, foda-se, isso vai mudar, seus resultados, agora, se você abre a operação, começa a dar um suador, começa a levantar da cadeira, o dedo no mouse tremendo, tá errado, tá errado, aquele lote não é pra você, aquela operação não é pra você, aquele stop tá maior, que você consegue aguentar, tá errado, nós vamos caminhando aí, pra 31 minutos de operação, operações, 31 minutos de operações, por quê? Porque o mercado tá consolidado, e você vai ter que aprender isso, você que acelerou o vídeo, porque você é impaciente, sim, eu sei que você acelerou o vídeo, no seu dia a dia, você não vai poder acelerar, no seu dia a dia, você não vai poder acelerar, e aí você sabe o que vai acontecer, você vai sofrer, ansiedade, por quê? você não tem paciência pra assistir um vídeo de 30 minutos, eu tenho sobre as coisas que eu quero, eu não tenho paciência pra assistir um vídeo de 30 minutos sobre trade, confesso que não, a não ser que seja um negócio totalmente diferente do que eu sei, por quê? porque o trade eu já sei fazer, eu já domino, agora se for sobre uma coisa nova que eu tô pesquisando, eu tenho paciência pra ouvir, porque eu quero aprender, é diferente, tá? e aí você vai falar assim, pô, mas aí o mercado tá chato, eu vou dar uma acelerada aqui, porque, sim, mas no seu dia a dia, você não tem como acelerar, e você vai pegar momentos chatos, você vai pegar tempos ruins, e você vai precisar aprender a lidar com eles, um dos grandes problemas dessa nova geração, que está vindo por aí, eu não sei quantos são dessa nova geração, eu já tô chamando de nova geração, sinal que eu já tô ficando velho, aí é foda, é o resultado imediato, os caras querem ganhar dinheiro pra ontem, eles querem ganhar dinheiro pra amanhã, eles querem ganhar dinheiro agora, eles querem, é loucura, né, tipo, uma operação dessa aqui, só do cara tá em casa, poder fazer um trade, descolar uma grana, pra ele não tá bom, ele quer o quê? Não, deixa eu ver, como é que eu faço isso mais rápido um pouco? Scalper, opa, achei, é louco, né, tipo assim, ele não tem que sair, não tem que trabalhar, não tem que enfrentar trânsito, os caralhos, ônibus, mas ainda não tá bom, ele ainda quer dar um passo a mais, como é que eu consigo fazer esse negócio, que eu ia ter que ficar duas horas, como é que eu faço pra resolver isso em cinco minutos? É, porque aí eu resolvo minha vida em cinco minutos, meu dia tá resolvido em cinco, né, isso é o que eu tenho visto, dessa nova geração, o pouco que eu convivo com ela, é tudo em cima do clickbait, como ganhar mil reais por dia em 30 minutos, se o YouTube passar a métrica de idade das pessoas que clicaram naquele vídeo, a metade é 15 a 20 anos, não são todos assim, mas eu tenho certeza que a metade daria, galera do 15 a 20 anos, galera, bate-papo tá bom, mas o mercado não se mexe, deram uma tomada um pouco mais forte no mercado de dólar agora, tomou de novo pra ver o app, em cima do 69, tá, tomou dólar e bateu índice, durante esse vídeo, a primeira vez que eu estou sentindo uma correlação positiva é agora, e não me animo com isso, por quê? Porque tomaram dólar e parou, ou seja, do mesmo jeito daquela hora que eu estopei, tá aparecendo agora, só que pra cima, se parou, será que ele vai cair? Será que a compra ainda vai, tá presente? o índice tá batendo de novo, e o dólar não reage, mercado parado, chato e consolidado, ele vai escolher um lado, não vai, uma coisa eu tenho certeza, ele não vai ficar travado aqui entre 70 e 61 no dólar, e entre 114, 113 e 900 no índice até 6 horas da tarde, ele vai pra um lado, isso aí é, não precisa ser um guru, um vidente pra saber não, é isso, é só você ser trader mesmo, operador de mercado, você sabe que ele não vai fechar desse jeito, ele vai pra cima, vai pra baixo, daqui a pouco, que hora, eu não sei, eu não sei que hora que ele para, que hora que ele volta, eu sei o que que eu faço, no meio desse caos, vamos que vamos, cara, eu sempre falei isso, ela é o oxigênio do trader, não do day trader, especificamente, do trader em si, a volatilidade é o oxigênio do trader, se não tem volatilidade, fica muito ruim pra gente trabalhar, por quê? A gente não trabalha com spread, caso você não saiba, você que é mais novo, você trabalha no day trade, no trade, no mercado francês, você trabalha com spread, o que que é o spread? A diferença de compra e venda, você compra um, vende a três, você ganha dinheiro, isso é spread, tá? Se você for embaixo aí, no lanchonete da frente, comprar um chocolate por um real, chegar no escritório, vender pro cara aí no escritório a dois, você fez o trade, você foi lá, buscou a um, entregou pro cara aqui a dois, é o que a gente faz, tem um, trade tocando aí, é isso que a gente faz, a gente tenta comprar a um, vender a dois, vender a dois e recomprar a um, tá? Isso é um trade. Agora você imagina se não tiver mercado, pra você poder fazer isso, se você olhar pro mercado, toda hora ele tá no mesmo preço, você compra a seis, aí você olha, tá seis, vendedor, vai ficando chato, né? Vai ficando parado, né? As pessoas vão perdendo o interesse em fazer negócio, assim vai consolidando, cada vez mais, cada vez mais, até que chega o mais forte, aí estoura a consolidação. A mesma lógica, a mesma comparação, você imaginou, você desce lá pra comprar o negócio, o chocolate, aí, tem comprador, mas só o mesmo preço que você pagou lá embaixo, você fala, pô, mas aí não tá compensando fazer negócio aqui, aí no dia seguinte, mesma coisa, dia seguinte, mesma coisa, aí passaram os dias, você fala, não, chega, gansei, eu vou ficar comprando lá embaixo, trazendo de graça pro outro, que não ganha nada com isso, é um mercado em consolidação, tá? é um mercado em consolidação, é isso, exatamente isso, é um mercado que não tem muitas oportunidades, porque ele tá parado, tá bom? de novo, jogaram o dólar no 69, não conseguiu passar, bateu 68,5, mercado de índice, tentou ir, mas não foi, são 1h37 da tarde, nós temos 38 minutos de vídeo, até o presente momento, e o mercado não se mexe, tá? Esse aqui, cara, eu já poderia zerar ele um pouco mais pra baixo, porque ele daria sim o dobro do meu risco, por que que eu tô segurando ele então? Porque eu abri duas operações com vocês, três na verdade, eram pra ser duas, eu tomei um stop e abri três operações, e o meu objetivo aqui, se for pra durar uma hora, eu vou esperar, acho que não vai durar mais do que isso agora, por quê? Porque eu preciso fazer a eficiência do modelo valer a pena, tá? Se não, não faz sentido. Olha lá, a Paulinha devia ter zerado, era tudo, voltou. Já mostrei um exemplo no começo desse vídeo pra vocês, o tal do voltou, vou perder, não tô preocupado com essas coisas. Deixa aí essa linha de pensamento pros outros, cara. Deixa os caras ficarem, ah, voltou, você fala, tá bom, tá bom, beleza, segue sua caminhada aí, segue sua jornada aí, voltou, tá? Você sabe o que é o pior, cara? Como eu vou postar esse vídeo de qualquer jeito? Vamos supor, sobe ali, dá o stop no índice, desce e dá o stop no dólar. Tudo bem, sem crise, eu vou subir o vídeo. Aí o pior vai ser lendo os comentários depois. Aparece uns haters, não vou xingar não, aparece uns haters, do nada, esses caras brotam aqui no canal e começam a tirar onda, dá vontade de pegar o cara pelo pescoço, irmão. Ah, tá vendo, trouxa, devia ter zerado. Irmão, aí eu perco, eu sou um cara tranquilo, mas com um hater, eu sou um cara meio sem paciência, eu não tenho paciência com esses caras. Eles estão acostumados com, essa firula de internet aí, onde os caras são tudo picareta e acham que aqui é a mesma coisa, entendeu? Aqui não é a mesma coisa. Você hater, que se der stop e for xingar aqui, toma cuidado. Não, cuidado não, porque eu não vou te agredir, eu vou só te bloquear. Então, fica à vontade. Na verdade é essa. Vamos lá. Cara, como tá chato. São todos os vídeos, será que o pessoal do mercado está perseguindo os vídeos do 10 anos em 1? Tá rolando a perseguição aí? Só pode. E toca telefone. mais uma tentativa do dólar. Vocês viram a canequinha que eu ganhei do meu amigo André? Ele mandou, depois eu vou mostrar no vídeo grande, ele mandou botar meu Instagram aqui, ó. Ele mandou um hashtag just aqui em cima. Ficou, acho que curti demais, eu uso todo dia. Ah, ele mandou o logo do treinamento aqui também, os códigos do trade. Marrendo essa canequinha aqui, curti pra caramba. Apresentaço, que eu ganhei do André. Vamos que vamos. 68 negócio no dólar, 114.100 no índice, tá? Índice esse que se encontra muito consolidado e o dólar também. Nos últimos 60 minutos, o dólar não sai da consolidação. Consolidação é essa aqui, Esse aqui é o diário, esse aqui é o 60. Veja que ele tá dentro disso aqui, ó. Dentro dos maiores acúmulos do dia. Tá? Já foi pra um área, foi pro outro e não se mexe. O André do Carvalho vai parar se continuar desse jeito. Daqui a pouco vai desligar a Bovespa, ou a B3. No caso, esse aqui não seria nem Bovespa, seria BMF. Acho que muitos de vocês que me escutam não conhecem nem BMF. Vamos que vamos. caminhando para 42 minutos de vídeo e o Paulinho sem almoço. Brincadeira, viu? Se eu soubesse que o seu perito ia demorar desse jeito, eu tinha ido almoçar e voltava do almoço e gravava o vídeo. não, 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 não. É, cara. 68 e meio negócio na casa de dólar. parece que tá querendo se animar o mercado próximas duas horas da tarde. parece que deu um balanço um pouco mais fortezinho agora, pelo que a gente tá vendo nos últimos 10, 15 minutos. Parece que tá querendo se animar. Paulinho, eu queria ter essa tranquilidade, então crie pra você essa tranquilidade, cara. Crie uma estrutura pra você ter essa tranquilidade. Trabalhe menos alavancado. Você vai ser um cara mais tranquilo pra operar. Isso faz toda a diferença no seu resultado. dólar, de novo, 69. Vou botar no gráfico aqui pra gente ver, ó. Ele chega a 69, cai. Chega a 69, cai. Chegou de novo, agora a 69. Tá aí em cima. O que é 69? A V ou A, a média do mercado. Olha como ele tem dificuldade de passar. Se passar, pode ser que dê uma correria pra cima, tá? E a correlação índice dólar? Não tá aí, né? Porque o dólar tá subindo o índice também, então, agora não tá rodando correlação. O que seria normal se eu não estivesse gravando esse vídeo pra vocês seria o seguinte. Eu pegaria, definiria meus padrões, meus parâmetros, como eu sei onde eu quero sair, eu sei onde eu quero stopar, eu definiria meus parâmetros. Uma vez colocado meus parâmetros, eu não vou ficar mais acompanhando olho a olho, porque aí não faz mais sentido. Tá? Ah, mas e se você ver um candle de reversão? Eu não vou dar moral pro candle de reversão. Pra que que eu vou dar moral? Pra quanto que eu vou ganhar e pra quanto que eu vou perder? Eu tô no jogo, eu tô no negócio, eu tenho duas operações em aberto, uma eu tomei o stop, que foi no dólar. A outra eu tirei meu risco e não perco mais nada, que é no índice. Falaram isso, tem até que ajustar esse stop aqui, que dá três, tem que jogar pra dois, tá? Pronto. Uma eu não perco mais nada. A outra eu tô fazendo valer meu risco retorno eficiente. Se as duas derem certo, eu vou ganhar aproximadamente uns 500 reais. Se as duas, as três deram errado, eu vou perder 300 reais. 100, 100, 100, 100. Eu tomei um stop, fiz duas operações que parecem que estão querendo andar pro lado que vai me dar dinheiro. É certeza? Não, nem dá morte, é certeza. A única coisa é que eu vou parar esse vídeo com uma hora de gravação, faltam 15 minutos ainda, tá? Falta 15 minutos. Aí, de uma hora pra frente, eu também, aí eu encerro aqui, não encerraria a operação, encerraria a gravação e iria embora, né? Mas como eu abri a operação com vocês, eu fecho ela junto aqui, sem crise, tá bom? Então, que aí também já, eu já vou me desgastar demais aqui, olhando em frente à tela, falando, gravando vídeo, aí eu já não quero, tá bom? Independente disso, do resultado, do próprio resultado da operação, seja ele qual for, acho que ficou uma aula bem bacana pra que vocês entendam a questão de paciência, gerenciamento, lotes, risco retorno, matemática, stop, principalmente, tá? Quando fazer uma operação, quando não fazer, quando acreditar nela, quando não acreditar, como, onde, por quê? Quem prestou atenção nessa aula, à medida com que a operação vai se desenvolvendo, eu vou soltando pequenas pílulas do que eu estou vendo, tá? É como se fosse um download da minha mente transcrita num vídeo, tá bom? Igual, eu não sou bobo, eu percebo que tem um ponto de parada no 70. Tem um ponto de parada no 70? Tem. Por que que eu não zerei? Por que que eu não fiz parcial lá? por que eu não faço uma única operação, eu faço várias operações ao longo dos tempos. Pra eu garantir o resultado de uma única operação, pra mim, não faz sentido. E aí, se eu falar assim, ah, é só uma, aí começa a bola de neve, a bola de neve. Então, a minha saída da operação é onde? Ela começa em 74. Ali é onde ela começa. E eu vou levar até onde? Não sei. Primeiro chegar em 74 pra gente ver. Se não chegar lá não tem nem conversa. Tá? Se não chegar em 74 não tem nem papo. Vamos que vamos. senhoras e senhores. Quem é que teve saco pra aguentar ficar esperando aqui até agora? 49 minutos de trade. Foi, comenta aí pra mim que eu fiquei até agora. Tem um vídeo longo também aqui nesse canal que o pessoal toda hora recebe um comentário. Não, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Manda aí um. Eu fiquei até agora pra nós saber. Fiquei 49 minutos. Agora você imagina, pra você que tá assistindo, pensa pro cara que tá se posicionado. Pensa pro cara que tá posicionado. Tanto que não tá legal. O que tá mais me incomodando aqui é meu almoço, velho. É isso que tá me irritando já. Restaurante não vai dar pra ir mais, não tem nada. Tem que só só pedir, né? Vamos que vamos, senhoras e senhores. O dólar não ganha esse 70, 69, nem que a polícia, cara. Vamos lá, último teste. Último teste no 70. não tem força. Não tem comprador. Não tem interesse nem de compra nem de venda. Mais uma vez. Mais uma vez. ele para no 70, entra a venda. Para no 70, entra a venda. Essa parada no 70, entra a venda foi a mesma coisa que me estimulou a comprar ele ali a hora que eu estopei no 62 e retomei meu lote no 64. Porque se o mercado tá subindo e para, significa que o comprador parou. O cara que fez a alta parou. E aí ele cai. Se não tem comprador, o mercado cai. Se não tem vendedor, o mercado sobe. Sim, isso é economia básica, tá? Isso não é paulinho, não. Para começar a movimentar ele precisa ganhar o quê? O 71,5 que tá aqui na tela aqui. Esse preço aqui. Significa que vai subir? Não necessariamente significa que vai subir. Não necessariamente significa que ele vai subir. Mas para cima de 71,5 ele vai dar uma bagunçada. Pode ser que bagunça e volte para 70. Pode acontecer. É normal. Agora o mercado tá forçando, tá forçando, tá tentando, 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 tentando. se troca muito lote aqui e não sobe, ele cai e volta lá para o 64. Tá? Ah, Paulo, você sabe disso, então zera. Pô, mas eu não sei que isso vai acontecer. Isso é uma técnica de entrada, não de saída. Tá? Isso é um critério que eu uso para entrar, não para sair. para sair o dobro. Em outras situações, faço outras situações. Nessa aqui que eu estabeleci antes, é o dobro. Olha como ele tem dificuldade de passar do preço. Estão forçando, ele tem dificuldade de passar do preço. Uma das coisas que é responsável por isso, agora, nesse momento, é a volatilidade que tá abaixo. A outra variação que tá positiva. Ela dá uma brecada. Ó, primeira vez, saiu para cima do 71,5. Não acelerou. Não acelerou. Era para ter vindo mais forte. Entrou venda aí. Tá? 53 minutos de vídeo, nós estamos caminhando para o final desse vídeo do 10 anos em 1. Felizmente, eu queria mostrar uma operação rodando para vocês, mas não dá para ficar quatro horas, né, cara? Eu, por mim, não que frete o computador, mas eu vou fazer outras coisas, tá bom? A volatilidade do mercado impediu a gente, né? Infelizmente. Mas, ou melhores oportunidades virão de transmitir mais conhecimento. Esse vídeo, eu acho, depois vocês comentem também, por gentileza, se gostaram do formato, da frequência, do jeito, embora o próprio mercado não desenvolveu nossa operação, nosso trade, olha lá. Mesma coisa que eu falei, não teve força para romper, voltou para onde? Para 69. E 64 é logo ali, tá? Mais um. Mais um teste. Mais um teste. Eu dou uma compra de novo. Vamos ver se agora vai. se não for, eu fecho, tá? Para não estender muito. O problema é a velocidade com que ele vai. É muito ruim se eu operar num mercado desse jeito e ficar olhando para frente da tela. Igual eu falei para vocês, se eu não estivesse gravando um vídeo, não é que eu fecharia a operação, mas eu sairia de frente à tela. fazer outra coisa, mexer na internet, olhar alguma coisa. 70 negócios. 71 negócios. Cara, nem se fosse para fazer várias operações dava, hein? de novo, Olha como não sai lote a 72. 1. Chega a ser de 40. Pouco, muito pouco lote. É muito pouco. Tomou a 72,5, não sai, não vai. não tem volatilidade, não tem volatilidade, não tem interesse de compra e venda. Está todo mundo travado e consolidado aonde? Aqui, nos acúmulos. Nos acúmulos. Ali que o pessoal está travado. mercado vai começar vai começar a se descolar, talvez seja agora, 2 horas, 12 e meia da tarde, ele comece a abrir um lado, que não fez ainda. Que não fez ainda. 72 negócio. Ei, ai, ai, ai. Querendo voltar para o 69, será? Querendo voltar para o 69, não tem compra? Se não tem compra, cai. agora vocês já sabem disso, né? O que mexe o mercado não é o candle, é comprador e vendedor. Não considero que foi uma operação boa pela questão da volatilidade. Foram operações boas, né? Porque até agora foram três. Pela questão da volatilidade. Mas, foi uma operação bem tranquila. Por exemplo, para quem está começando, talvez seja uma das melhores operações que poderia fazer. Por quê? Porque ela teve calma, foi um trade calmo, um trade tranquilo para fazer. Você não teve loucura, caos. Embora o pessoal goste de scalper, que é o rapidão, no rapidão você tem muito menos tempo para pensar. Você concorda comigo que em 57 minutos, 58 minutos de operação, você tem tempo e calma para pensar eu vou zerar aqui, eu vou tirar meu stop ali, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aqui fica bom, aqui fica ruim. é diferente. Talvez seja esse um dos responsáveis por fracassar a maior parte das pessoas. Tempo. Tempo de tela, tempo de experiência, tempo de operação. O cara quer uma operação de um minuto, não quer uma operação de 50. Quer resolver o dia em uma só. não é assim que o pessoal faz? E muitas vezes não funciona. Muitas vezes não, a maior parte do tempo não funciona. A maior parte das pessoas, ó, ó, entra no lote no book aqui, ó, essa pressão. Tá? Ó lá, ó, a pressão no book. O mercado vai começar a movimentar. Não vou fechar o vídeo com uma hora, vai começar a movimentar. Tá? Acho que agora vai sair bons trades. Agora tá entrando compra e venda, tá vendo? Por mais que seja falso, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Agora ele vai começar a se movimentar, próximas duas horas da tarde. Assim espero eu, né? Tomara. Colocar a ordem na venda, cancelar, ou colocar a ordem na compra, cancelar. Ou seja, surgiu o interesse, não de negócio, mas sim de de compra e venda. mais um lote. Isso aqui é falso, isso é falso. Não vai ser, cancelou já. Tá vendo? Não, 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 não. Ó, 10 mil lote aqui. Cancelou. É só pressão, é só pressionando, entendeu? O iniciante vê um negócio e meu Deus, 10 mil lote. Não é falso. Não vai rodar, olha lá, 12. Cancelou. Claro que eu já fiz muito trade demorado, agora esse tá de parabéns, viu? Esse tá de parabéns. Vamos caminhando pra uma hora, era pra estar fechando o vídeo agora. Vamos que vamos. O gato parece que ele tá querendo dar uma agitada. Pela vó, ó. O lote na tela. Ó, o lote na tela. Não vai executar esse lote, mas estão pressionando. Você sente que parece que chegou mais gente no mercado? Tava tudo morto, todas as moscas, todo mundo almoçando, menos eu. Agora parece que começou a se movimentar, a aparecer interesse. Ó, na venda, 8 mil lotes, cancela. tava meio chocho, meio paradão, aí começou. Entrou um grande, entrou outro grande, entrou outro grande. Ele vai escolher um lado. É pra cima o dólar? Não sei. Ó, vieram batendo de novo pro 69. De novo, mais uma vez pro 69. Segurou na região e entrou uma venda um pouco mais forte, ó. Entrou uma venda um pouco mais forte. Querendo perder o quê? Viver o WAP. E rodou uma correlação, bateram o dólar e tomaram o índice. Será que se tomarem o dólar vão bater o índice? É isso que nós vamos ver na sexta-feira no Globo Repórter. Pelo visto vai ser sexta-feira mesmo, essa porra não anda. 71 negócio e o índice 114.200. De novo, o mercado, bateram ele, tomaram de novo. Os caras vieram batendo até o 68 ali, tomaram de novo. Ó, batendo o índice e tomaram o dólar. Os caras estão batendo o índice, e tomaram o dólar. São duas horas da tarde. Estão tomando o dólar e tomando o índice agora. Está vendo a correlação? Como ela muda o tempo todo? Nem sempre ela vai estar na mesma frequência. Nem sempre. Às vezes vai acontecer muito forte os dois na correlação. porque tem uma confluência por trás. Às vezes não. Às vezes, simplesmente, não vai acontecer. Então, tomando o índice, não bateram o dólar. Tomando o índice, não bateram o dólar. cara, que mercado chato, insuportável isso aqui. o problema é a velocidade para mim, entendeu? Fica nesse lenga-lenga, 70, 71, 69, 72. Vai arrebentando, cara. igual eu falei para vocês, por mim, eu fecho isso aqui, não a operação, eu desligo e vou embora. Deixa rodar. Pai, pa, Pai, pa, pa, pa. 70 e meio, o mercado de dólar 70 e meio, o negócio E o índice no 230 Cara, o dólar literalmente ele subiu de meio em meio ponto, olha aqui Desde que nós estamos aqui ele subiu, aí ganhou meio ponto, aí ganhou meio ponto, aí ganhou meio ponto Aí ganhou meio ponto, aí tentou agora de novo, não foi Você tá louco O que que é isso? É a batida mais forte aí, o mercado tá começando a querer se movimentar Se agitar Vem a batida mais forte, deram uma pancada Que tem tempo que eu não vejo a movimentação desse jeito Veio a batida mais forte Talvez seja um sinal Que essa operação vai andar agora Andar significa dar dinheiro? Não significa Que ela vai andar com um lado Seja pro stop, pro buraco, pro lucro Percebam que Comentei com vocês quando tava lá no 71, 72 Ainda nesse vídeo Falei assim, cara, se não consegue passar Se para o comprador Ele volta pra onde? Pra região dos acúmulos, onde ele tá Que é onde ele tá agora Ele tentou ir lá Não teve força, o comprador não parou de comprar Voltou pra cá E assim o mercado se movimenta Estica, para Estica, para Tá? Assim ele se movimenta Todos os santos dos dias De novo a meia oito A igreja é foda Se desliga o ar Se liga o ar fica com frio Se liga o ar fica com calor Duas horas da tarde Duas e dez Mercado de dólar parado O sessenta e oito E o índice parou Aqui nessa região também Ok? 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 Não, 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 não Não, não, não O mercado parece que quis se agitar E não agitou E foi, não foi De novo Outra tentativa Vamos ver Essa vai ser a última Essa eu vou fechar e vou almoçar Só um e dez O mercado vem agora Com mais força Ou eu largo Tá? Ou ele dá essa empicada agora Que ele tá ensaiando aí pra fazer Agora se voltar pra consolidação Se voltar pra duzentos e vinte ali E o dólar voltar pro Meia meia, meia quarta Eu vou fechar Aí já Já cansei também Tá? Ou vem Ou eu vou Ou vem ou eu vou Tá? Não vai, né, cara? Ó Só eu falar que eu vou embora Parece que tá começando a querer se agitar Só eu falar que eu vou embora Parece que tá começando a querer se agitar 71 negócio De novo 71 negócio De novo E o índice querendo se descolar Daquele preço que ele tava parado ali Ó 72 negócio O mercado vem um pouco mais forte Sentir a compra Não encerrei o vídeo Vamos ver se vai parar no 72 de novo Vamos ver a execução de lotes aqui na tela 72 saiu vinte e sete lotes Vinte e oito É ridículo isso Tá? Ridículo isso Parou lá de novo Parou lá de novo 71 virou vendo O índice parou no 114 Tá? O índice parou no 114 E o dólar no 71 Agora rodou A primeira correlação boa Que rodou nesse mercado Desde que eu tô posicionado Foi agora Bateram mais forte o índice E tomaram mais forte o dólar Agora eles tão juntinho Daqui pra frente Vai continuar? Eu não sei Tá? Não sai o lote nenhum A 72,5 Vamos ver se o comprador continua Como que você vai saber, Paulinho? Se subir o preço Tem comprador Se não subir, não tem Simples assim Agora se for só uma tomada Pra parar Aí eu realmente Eu tenho que ir embora Porque Aí já vai Chegar nos meus limites De tempo De tempo De almoço Vem um cara Comprou e parou Isso é ruim pra mim É ruim pra minha posição Vamos ver se acelera Essa batida no índice Pra perder o 114 Os caras tão montando o 7,4 Vamos ver se vem Vamos ver se vem Com cara de vinho O meu olho fica grudado Já desconfigurou Já desconfigurou Meu olho fica grudado Não tem como mostrar Aqui No preço de cotação Não no candle E aqui Tá? Nos acúmulos No preço de cotação E nos acúmulos Preço de cotação E nos acúmulos No caso É essa operação Que ela é casada Né? Índice dólar Vai ficar grudando os dois Não, 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 não Uma hora e treze Falando Parecendo um Faustão Uma hora e treze Falando Durante a consolidação Aqui Bater o índice Parou Tomaram O dólar Apagou Vamos ver de novo Agora de verdade Essa é a última Se não tiver força Pra vir agora Parar lá no 7,2 Eu vou clicar Zerar tudo Tá? Cancelo tudo e zero E aí eu vou embora E fica a aula Pra vocês aí Ou vem Ou eu vou Agora é essa mesmo A dólar voltou No 6,9 Eu vou zerar E o índice Voltou pra cima Ali eu vou zerar 71 negócio E 114 mil Se o índice Perde os 114 mil E a correlação Que é verdadeira Eles vão tomar A dólar no 7,4 Se não Vai segurar aí E parou Tá? Olha lá Trocou Com o índice Aqui ó Trocou Com o índice Não vale a pena Mais Não vale a pena Mais Não vale a pena Sempre acontece Sempre acontece isso Aqui eu vou fazer assim Cancelar a ordem E zerar Zerei um lote de dólar Vou mostrar pra vocês Uma coisa interessante A hora que eu zerei O meu lote parcial No 70 Olha pra onde veio O meu preço médio Se eu for stopar No mesmo lugar que eu ia stopar Eu stopava ganhando 15 reais Tá? Então basicamente aí Eu tomei um stop no dólar Acertei duas operações Não chegaram Aonde eu gostaria que chegasse Infelizmente Tá? Queria agradecer a presença de todos Quem tiver até agora Por favor Eu to até agora 1 minuto e 15 Guerreiro Tá? Muito provavelmente Você vai ter um comportamento Diferente no mercado Não por me assistir Não, não Mas sim por ter paciência E paciência faz toda Diferença No operacional Dessa coisa aqui Quem te fala isso É quem já tem mais de 10 anos De experiência Estou gravando esses vídeos Com o único objetivo De educar melhor as pessoas Para o mercado de day trade Então se esse conteúdo Foi relevante pra você Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Compartilhe esse canal Fechou? Valeu demais Eu te vejo amanhã Tchau